Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal de World of Kings E hoje eu vou trazer uma dica super top Que é de como conseguir bastante gold aí Beleza, que é a moeda mais rara do game Pra você conseguir tá comprando itens top na loja E pra você conseguir tá fortalecendo ainda mais o seu personagem Beleza pessoal? Então se você tá aqui pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito Já se inscreve no canal, ativa as notificações E deixa aquele likezão pra fortalecer Beleza, então vamos lá Como é que você vai fazer? A galera, é, muita gente esquece de fazer os craft Que é isso aqui galera Isso aqui é muito importante pra evolução do seu personagem Beleza, como vocês estão vendo aqui ó É, a sua profissão Você pode também tá, a minha profissão Eu tô evoluindo a minha profissão Mas também você pode tá evoluindo outras profissões Que é o de mago e o de assassino O meu é o de tanker, beleza? Então aqui galera, como vocês estão vendo aqui Todas as minhas profissões já tão É, nível 2 Já tão nível 2 Todos os meus itens Tudo nível 2, beleza? Então é muito importante você estar fazendo isso Além disso, você pode estar usando Tanto o nível 1 Quanto o nível 2 Pra você estar craftando Como vocês estão vendo aqui ó No nível 2 Eu já tenho aqui enxante E armaduras épicas Beleza? E cada nível é um item melhor e diferente Então é muito bom você estar evoluindo aí Os seus craft, beleza? Então vamos lá O que que eu faço pra ganhar bastante ouro? Atualmente eu estou com 32 Porque eu gastei Eu tava com 230 ouro Eu não gastei dinheiro nenhum Pra conseguir esse ouro E eu vou mostrar a estratégia que eu estou usando Pra ganhar bastante gold aqui nesse game Beleza pessoal? Então como é que você vai fazer? É muito importante você fazer isso aqui galera ó Casual Você tem que fazer todos os dias Esses Esses crafts aqui ó Pesca Miners Gold Cox Asher Lodge E McDonate Você tem que fazer todos esses aqui É muito importante você fazer todos os dias Porque você vai estar conseguindo Bastante item de craft Beleza? Principalmente pesca e miner Que é esse daqui Beleza? Então faz aí todos os dias Esses daqui Pra você estar ganhando É Itens de craft Pra você estar Usando aqui na loja de craft Beleza? Então como é que funciona? Você vai aqui É Por exemplo Eu quero craftar Primeiro você vai começar com esses itens aqui Que é o nível 1 Aí você vai craftar isso aqui Você vai precisar dessa pedra aqui Copper E vai precisar da Team Beleza? Então aqui você vai aqui em Mini E aqui você vai craftar Você vai precisar desse item aqui Tin Ori Pra você craftar aqui O tin Ingote Beleza? E vai precisar Pra fabricar isso aqui Você vai precisar do Iron Ori Pra fabricar aí a pedra de Iron Beleza pessoal? Então com essas duas pedras Você vai estar fabricando aqui E ainda vai precisar dessas aqui Então aqui você vai precisar de todos esses itens aqui Pra fabricar o Enchente Esse item aqui Que é essa pedra aqui Elemento de Cristal Beleza? Você vai estar conseguindo aqui Fazendo as raids diárias Beleza? Fazendo as raids diárias Você vai estar conseguindo Essa pedra aqui Tranquilo? E essa pedra aqui Também você consegue aqui Fazendo as raids diárias Essa pedra aqui também serve Pra você fazer lá nos craft Ok? Pronto E esse daqui Você consegue em Overlord Beleza? Fazendo as Overlord Você consegue esse daí Então você precisa fazer a Overlord aí A1 E a Nível Nível 4 Beleza? A nível 4 e a nível 1 Vai te dar aí Esse item aqui Que é pra você estar usando lá no craft Ok? Pronto Aí eu quero fabricar um enchante desse Fabricou Quanto é que um enchante desse vai te dar, mano? Depois que você fabricar Eu vou te mostrar agora Como é top Vai te dar aí, ó 27 de ouro Ok? Vai te dar 27 de ouro Esse enchante aqui Então isso é top? É top demais, mano É top demais Vou estar te mostrando aqui Quanto é que está custando o enchante aqui Beleza? Num jogo Ó 16 de ouro Beleza? Tem aqui também, ó 18, 20 de ouro Então só com um enchante desse Que você fabricando E você vendendo na loja Você já vai estar conseguindo aí É... De 20 a 16 de ouro Eu estou com bastante item aqui pra vender, ó Como vocês estão vendo aqui Essas armaduras aqui que eu botei pra vender Beleza? Já consegui 30 ouro só hoje Fazendo isso aí Já estou com 30 ouro aqui Como vocês estão vendo aqui em cima E aí eu boto esses craft aqui pra vender Que é os craft de armadura Tranquilo? Então como é que eu faço? Dessa forma aí O enchante dá isso Se eu botar pra vender Essas armaduras aqui, ó Que é as armaduras épicas Eu consigo ganhar 200 de ouro, mano Então, olha Deixa eu te mostrar aqui Só pra você ter uma ideia Beleza? Só pra você ter uma ideia De quanto de ouro você dá pra você ganhar Ó aqui, ó Essa armadura aqui foi fabricada lá Beleza? Ela é grade B E ela está custando aí 160 de ouro Então se você fabricar lá E vender por 160 de ouro, mano É muito top É difícil fabricar? Não Só basta você fazer O que o craft está te pedindo aqui, ó Ó aqui, como vocês estão vendo aqui 60 pedras É... 60 pedras de copper 30 dessa outra aqui Beleza? Mais 24 dessa daqui E 12 dessa daqui Essa pedra aqui que eu te mostrei Que você consegue lá na raid E essa pedra aqui que você consegue lá na raid também Beleza? Então fabricando isso aqui Você vai estar ganhando já 160 de ouro Ou 200 Ou até mais Beleza, pessoal? Então É muito importante você estar fazendo isso aqui Além de você também conseguir essa montaria aqui Que você pode estar fabricando também Se você quiser ou não quiser usar Você pode vender É uma montaria muito top Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o test drive dela Olha aí, ó Que top Ó Você pode também estar fabricando ela Beleza? Então não deixa de fazer os teus craft Tranquilo? Que é muito importante pra você estar ganhando ouro Aí eu botei lá pra vender na loja Os meus craft nível 1 Que foi esses daqui Esses daqui são bem mais fáceis de você fazer Você só vai precisar de 3 pedra 12 de copper E 6 de Tim Tranquilo? Fazendo o craft aí Você já bota lá pra vender Você vai ver que você vai ganhar bastante ouro Com essa Com isso E quando chegar no nível 3 Meu blacksmith Eu já vou estar ganhando mais itens Mais top ainda Então é isso Como é que você vai conseguir os itens Pra você estar fazendo o craft Você consegue esses itens Como eu mostrei lá Você fazendo É... Essa missão aqui Essas missões aqui diária E também lá em mina, mano Você vai aqui em Dile Dile não Você vai aqui em expedição Você vai aqui Entrar aqui Na Aqui na Ó Você vai aqui, ó Expedição Na segunda opção aqui Aí você vai entrar Entra aí na mina Beleza? Entrando aqui, galera O que que vai acontecer? Você vai ter Você vai ter a missão De você matar os monstros Pra ganhar energia Né? Que é lá pra usar o artefato E também tem a missão De você pescar Tranquilo E tem a missão também De você pegar Os cristais Você pode pegar Aqui em 40 cristais diário Então eu vou botar aqui Pra pegar os cristais Pra vocês verem Cristais aqui Chegando em cima do cristal Você vai botar aí Pra craftar Beleza? Que é o collect Aí o seu personagem Vai começar a bater ali E você precisa Craftar essas pedrinhas aqui Beleza? Você pode estar fazendo Isso aí 40 diário Tranquilo? E o que que você vai fazer Com essas pedras aí Que você vai craftar aqui Beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora E vai vir aqui Falar aqui com Lycon Lycon Vou mostrar aqui pra vocês Onde ele é que fica localizado Bem no início do mapa aí Da redstone Beleza? Então você vai falar Então você vai falar com Lycon Lycon aqui Você vai falar com ele Vai falar aqui em redstone Aí você vai poder trocar Aquelas pedras Que você Craftou lá Nos cristais Aqui Você vai poder estar trocando Por esses itens De craft aqui Então lá As pedras que você precisa Pra você estar fabricando E criando lá Suas armaduras Beleza? Tem aqui Todos os itens Que você precisa estar fabricando As pedras Pra você estar fabricando A armadura lá Beleza? E também Tem aqui a parte da pesca Que você vai poder estar fazendo A troca aqui também Beleza? A pesca também É da mesma forma Que você vai estar fazendo aqui Tranquilo? É você ir aqui Finge que você vai poder Fazer 20 pescas Fazer os cristais lá 40 por dia Você também pode estar procurando Esse baú aqui galera No mapa Beleza? E tá coletando O cara vai coletar Primeiro do que eu Aqui Que bosta É isso Você vai estar procurando Esses baú aqui no mapa Beleza? Esses baú aí galera É muito top Beleza? Porque você vai conseguir Também os itens de craft Nele Vamos estar procurando Outro aqui O cara já achou ali Vem eu pegar primeiro Eu tô gravando o vídeo Eu tenho que esperar Pra mostrar pra vocês né Então você vai estar procurando No mapa Aqueles baúzinhos lá Que você vai estar ganhando Itens de craft nele Assim que você abrir ele Não é difícil de achar É só você rodar Ao redor do Da cidade aí Que você consegue encontrar Ele fica brilhando Ele fica brilhando No mapa Achei um aqui Achei um Tá vendo que não é difícil De achar Aí você vai chegar Em cima dele Collect Aí o seu personagem Vai começar a coletar E aí você vai ver Aqui que vai subir Os itens de craft Olha aí Viu lá Que eu consegui Os itens de craft Então galera Você consegue bastante Itens de craft Fazendo isso E aí você vai estar podendo Fazer os craft aqui Beleza Das armaduras Dos enchentes Tranquilo E está vendendo na loja E ganhando bastante gold Aí galera Beleza Muita gente Tá fazendo isso E não deu dica Porque quer ser o forte Quer Quer ficar Sair na frente De todo mundo Comigo não tem isso Aqui a gente traz dica Pra você Beleza Então se você gostou Da dica De estar ganhando gold Aí Ouro Pra você estar podendo Deixar o seu personagem Mais forte Fortaleça aí Me ajuda também Como vocês viram Eu ganhei 30 gold Só hoje Só hoje Ainda nem acabou o dia Ainda são uma hora Que ainda vou catar muito Então Se você gostou da dica Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa aquele likezão Pra fortalecer Galera Beleza Ajuda aí A gente Beleza Então é isso aí Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo De World of Kings Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo